Mas você entraria, tipo, num real? Ah, eu não sei. Eu acho que eu não, mano. Big Brother? Você entraria? Eu não consigo esconder minhas verdades, não. É. Puts, não sei. Acho que o Big Brother talvez. Mas o que mais me pega é ficar três meses longe de tudo, mano. É isso que te pega mais? É, tá ligado? Eu sou muito apegado nas minhas coisas, nas minhas paradas que eu faço. Nas minhas roupas? Nas minhas coisas. Nas minhas roupas. Imagina o cara apegado nas roupas. Não, nas minhas coisas, pô. Tá ligado? Tipo assim, eu sou muito apegado, tipo, meus cachorros. Na sua rotina também, né? É, tá ligado? Essas paradas aí, sei lá. Eu acho que vai ficar mó triste em algum momento, tá ligado? Mas eu acho que mexe muito com a cabeça, cara. Claro que mexe. Os capazes de propósito. E aí é confinado e aí tem essa coisa de, tipo, imagina, você faz amigo, mas no caso tá todo mundo querendo ganhar sozinho. Mas na fazenda eu acho que já é um pouco melhor, né? Que a Big Brother é um quadrado. A fazenda já tem... Uma fazenda tem animais. Então, eu acho que isso é pior. Ah, tá, pra mente. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher, eu iria pro BBB. Ah, sim, porque aí dá mais fã. Não, mas tirando... Vamos imaginar que eles estão lá. Eu não ia querer cuidar de bichinho, não, porque é muito difícil. Cinco horas da manhã, cara. Não. Quatro e meia. Tem que limpar cocô, não consigo. Cara, mas eu acho que às vezes é melhor tu se isolar com os bichinhos do que ficar com o ser humano. É, pode ser. O Big Brother é tão fechado que tu... Mas tem essa divisão de tarefa, a galera briga muito por causa disso. É, seu filho da ponta, você não limpou cocô do porco. Multa sem água, 24 horas. Eu não tomei banho, mano. Tem o banho também, né? Não, ele corta água, corta café. Meu café, eu já tô aqui sem fumar cigarro. Agora sem meu café eu não morro. Cigarro liberado, né, no Big Brother? Acho que é liberado. Na Fazenda, eu falo. Ah, não pode ainda? Eu tenho uma abstinência de cigarro, café que acompanhava. Você tirou meu café, seu maldito. Oi, nós vemos vários artistas, tipo, na Fazenda, tem uns que você sabe que usam umas paradas que devem ficar maluco mesmo, mano. É. A abstinência batendo. É, eu fico... Mas fala que no Big Brother tem maconha, né? Sério? Não, tá maluco. Acho que não, é? Tem cigarro. Pra caralho, tu viu que tinha uma lata desse tamanho, assim, cheio. Não, cigarro tem. O cigarro do capeta. Mas outras drogas não, em teoria. Pelo que eu ouvi, falaram que, tipo assim, dá no... No Big Brother, você dá uma bolada lá. É, não sei. Não, mano. Imagina os caras do lado indo no banheiro e saindo assim, tá ligado? É, acho que é muito aparente. A gente sabe o que tem, o que mostra, a gente não sabe como que é a casa, o que tem de fundo, que tem tantos quadros. Não, sei lá. Porque ia virar assunto, você não acha que ia vazar? Você acha que a Globo ia dar essa brecha de alguém poder vazar? Porque sempre vaza, né? Tipo, ah, eu tive uma conversa lá no confessionário, com o psicólogo, sempre vaza umas coisinhas que eles dão umas coisinhas, né? Mas se o contrato da Globo, se tu deixar vazar, tu perde tua alma, né? É, então, eu não acho que eles dão brecha pra isso, não. Sei lá. Eu também acho. Acho que não tem, mano. Mas eu acho que eles dão um remédio pro cara. A fazenda há três meses. Na fazenda há três meses, você leva a sementinha da maconha dentro do teu pé. E leva a maconha e planta lá, cara. Cara, eu acho que ninguém fez isso aí. Em nenhum lugar do mundo. Você vai ter que ir na fazenda. Não, na fazenda da Record eu tô fazendo. Ou, tô falando? Tô fazendo, ó. A polícia vem atrás de mim. Eu só tenho essa cara, não fumo ou não bebo. Não tenho passagem. Entendeu? Pelo amor de Deus. Tipo, um cara leva e planta. É quanto tempo pra nascer uma maconha? Sei lá. Tu não tem plantação, cara? Eu tenho. Um monte de plantação de maconha. Tá ligado? Mas...